Ender Dragão Ender Dragão aqui Vamos lá 1, 2, 3 e Meu live já Uou, matei um Ender Dragon com duas Lapadas, velho Caraca, mano, um monte de espé Eu vou pegar esse espé todinho, velho Fala aí, galera Aqui quem fala é o Nerd E no vídeo de hoje a gente tá trazendo mais um episódio da nossa série Que tava meio apagada aí do nosso canal Que é a série Combots, galera É, no vídeo de hoje vai ser meio épico Vai ser um dos passos épicos da nossa série Primeiramente eu tô sozinho É, e segundamente vocês podem tá prestando atenção na minha mão, galera Ou seja, eu tinha um Ultimate, certo? O que aconteceu com a minha Ultimate Sword Depende do ponto de vista Ela pode ter quebrado? Sim, eu posso ter jogada na lava? Eu não sou retardado Mas sim, poderia ter feito isso também Mas é o seguinte, galera Vou mostrar pra vocês aqui Uma das coisas que dá pra fazer com ela Ulti Opa Ah, eu esqueci que tá bugado Não tá aparecendo os Dora Spawn Deixa eu... Opa Deixa eu ativar tudo aqui Deixa eu ver se agora vai Ulti Beleza, eu vou dar um R Opa Não rolou Ó Ulti Ah, eu esqueci que tem que ter ela na mão, galera Beleza então, cara Então eu vou mostrar pra vocês o seguinte Uma das coisas que dá pra fazer com a minha Ultimate Agora aí vocês já devem estar pensando O que eu fiz com a minha Ultimate, galera? Eu vou dar um tempo pra vocês derem um like aí Tá bom, já acabou o tempo Já deu tempo já de vocês derem um like É o seguinte, galera É, mas é sério Deixa o like aí Tô falando sério Eu quero que você deixe o seu like aí Senão eu vou aí na sua casa Vou roubar seus itens Seus minérios Tá bom, galera Eu vou mostrar ali pra vocês Depois de muito trabalho Muito trabalho mesmo Depois de um milhão de vezes Lá naquela dimensão das formigas do caramba Das formigas não Dos cristais Atrás de um Vortex, galera É, eu consegui juntar os itens necessários Matei um Kraken off, galera Mas em breve eu vou matar outro Que é um boss que eu tava afim de trazer Gastei o ovo do Kraken Que o Blackout tinha achado Pra eu poder conseguir o pedacinho lá Do treco do Kraken E aqui está a nossa Big Berta Não, aqui não é a Big Berta, né? Aqui é os itens pra poder fazer ela Aqui tem o Kraken, ó Vocês podem estar vendo aí O Kraken de cada um Tive que juntar bastante Bastante, bastante, bastante E tem mesmo, galera Tive que ir lá na dimensão do caramba Onde tinha um escorpião, mano Que dava 20 de win, velho E, com graças a Deus Voltei a nossa Nosso primeiro Nossa Primeira, como se diz no mod Gigante Toe, né? Ferramenta gigante, galera 1, 2, 3 E 500 de dano Velho, essa maravilha Caramba, velho Eu tenho Ah, velho É muita emoção Olha o tamanho disso, velho Não, velho Eu tenho um F5 Velho, olha o tamanho Dessa espada, mano Essa espada é muito monstro Velho, eu tenho que testar O problema é Eu não sei se eu vou ter ovos, velho De mobs Pra eu poder Invocar, velho Eu tenho que testar Olha, as últimas formiguinhas Que a gente tem Pra gente poder ir na dimensão Dos cristais, velho Mano, isso é coisa do Black Amei do... Oh What the fuck, velho Ah, por isso que o Black Disse que o XP dele acabou E ele não explicou Por que, velho Saia Loptosaurus Vem, tu Tu vai pro saco agora Ender Dragon Povin, monstro Povin Bat, não Monstrone, não Mobzilla Em breve, garoto Ghast Vem Ghast também Cube Já matei um aqui Eu vi já Acho que melhor não Vou pegar um balde d'água aqui Cadê? Onde fica as ferramentas Ah, mano Fala cedo Ah, eu tenho um balde d'água Comigo aqui Já vou fazer um fraquinho Vamos lá Osmal Warming Ender Dragon Não Não peguei o do Ghast O do Ghast era qual? Era esse Devolve esse De Wormsand Agora eu coloco isso Vamos matar um Ghast Primeiro, galera Vamos se Vamos ver se vai demorar Pra matar ele Se vai ser rapidão Eu vou Me distanciar um pouco De casa, né, velho Que eu não sou tão retardado Assim Não, mentira Eu vou colocar ele aqui mesmo Mentira É Eu vou pegar Isso daqui Opa Pera Aí eu deixo aqui Devolve Tiro aqui Coloco a botinha Agora eu vou correr mais rápido Vou dar um salto Monstrão E vai Vai Fui Vamos lá, galera Eu vou fazer uns testes Com as nossas espadas Pra falar a verdade Eu nunca tinha feito ela No Survivor ainda, galera Primeira vez em ir aqui na série Porque eu Tipo Sempre que a gente Baixa o mod Geralmente quase todo mundo faz isso Que é ir no criativo Testar ele Pra se você é bom E tal Vamos colocar ele aqui Que ele vai ficar bugado 1, 2, 3 Pera aí Deixa eu ver se eu já tô Vou deixar aqui em cima É Aqui embaixo com ela Não é certão 1, 2, 3 E Ah, ele tá bugadão Morreu Morreu Também, mano 500 de dano Até o Sei lá, mano Qualquer um morre com 500 mil de dano 500 mil ou não só 500 Já pensou, cara Galera, eu sei que Que ela também não é grande coisa Essa espada Eu sei que tem uma outra Ainda mais fodona mesmo Que é uma aqui Royal Guardians World Se eu não me engano Se eu não me engano Ah, mano Esse trequinho aqui Véi Ah, só uma nele Ender Dragon Não sei galera Se eu invoco o Ender Dragon Ah, deixa eu pensar Temos um novo dele Pó vim, monstro Pó vim Vem Pó vim, monstro Deixa eu pegar uma aguinha aqui Eita Juga o bloco do chão Eu não posso perder Não, só tem ele Aqui Aqui Vamos lá Ender Dragon Ender Dragon Ender Dragon Ender Dragon Ender Dragon aqui Vamo lá 1, 2, 3 E Ah, ah Ah, meu live já Uou Matei um Ender Dragon Com duas lapadas Velho Caraca, mano Um monte de XP Eu vou pegar esse XP Tudinho, velho Vai cair aqui Ah, tudinho meu, mano Caracolis, velho Sério ou não? Essa espada Ela é monstro, velho Sério Eu sei que ela não é tão forte Velho, mas Pó vim, monstro Vou pegar meu XP Aqui, mano Caraca, velho Essa espada Essa espada é muito forte Velho Mano Tipo Sei que vocês já devem ter feito ela aí Que vocês são muito zica Vocês aí Meus inscritos Sei que vocês também vão dar like aí Mas Mano, ela é muito zica O ITER Pó vim, monstro Ah, é Eu queria fazer um sinalizador mesmo Então Vamos quebrar aqui Vamos fazer o ITER Aqui Vamos ver se o ITER Vai ser páreo Por minha espada Sei que ele explode, né Então é bom Bota ele ainda mais pra cá Se ele não morrer Eu apresento a ele A A minha outra coisa Vem o ITER Vem o ITER Uou Já, mano Caraca Meu Deus do céu Essa espada é muito foda Vem, Peru Vem, Peru Vai, Peru Tchau, Peru Filho da mãe Caramba, velho Essa espada é muito forte Mano, eu sei que ela não é a mais forte, galera Mas ela é muito zica, velho Ela é muito OP, essa espada Ainda mais Eu sei que a outra Ela é mais forte Se não me engano Ela dá 750 de dano Só que o problema é que a outra Não dá pra craftar Você tem que ir lá No fim das galáxias E buscar ela E essa dá pra craftar, mano O teu trabalho vai valer a pena, mano Vou mostrar um negócio pra vocês aqui também, galera Cadê? Ai, deixa eu terminar aqui Deixa eu ver Cadê esse tá aqui ainda? Não tá, galera Era o dragão do Black Eu fiz um dragão pro Black É um dragão blanco É blanco mesmo Analfabeto Mano, mas essa espada é muito zica, velho Serão Cadê comida? Tem comida? Eu come cru Não, vem nação Essa é umação Mano, que espada OP, mano Que espada OP, velho Mano, eu vou invocar mais ghasts Não, essa aguinha aqui, não Não, essa aguinha aqui Não dá, não Deixa ela aí Acho que ela não dá pra invocar Os coisas, não Achei que já era Mas não tinha que erro aqui no mapa Ah, pó o vinho, monstro Pó o vinho Quer ver? Dá tchau pra tua vida, ghasts Tchau, ghasts Filha da mãe Morreu Esqueci que tinha que ter água nessa benga Pega mais água Mano, essa espada é muito foda, velho Serão Que eu gostei muito dessa espada, velho Olha o anicéfalo Aê Vou matar mais outro ghasts Eita Eita Ah, você quer fugir, hein, garoto Peguei uma lágrima de ghasts Pólvora aqui, não Não sei de pólvora Mano, essa espada Ela é muito OP, velho Serão Gostei muito dela Tem algum mob aqui por perto Pior que não tá vindo mob cá pra perto de casa, cara Tipo, por um lado é bom, né Porque a gente não vai ter danos particulares Mano, eu não sei se essa espada Galera, se vocês que manjam, hein Com essa espada eu já consigo matar o Mobzilla Porque Eu tenho uns treco ali E eu acho que dá pra fazer o ovo dele, galera Deixa eu ver aqui Mobzilla Mob Zilla Olha aí Spawner Egg Anxia Dryden Mobzilla Spawner Egg Beleza Galera, o server crash Eu dei uma bugada do caramba aqui Olha, olha só Só que vocês acham que só que eu fiz em espada Sei lá, ó Tá bugado Eu aperto o R e não volta Eu sei lá que rolou aqui, velho Eu vou tentar dar uma descoberta aqui O que causou esse bug supremo aqui É... O outro inventário não tá aparecendo Eu tô com medo Não, mano, eu acho que eu não posso ter perdido minha espada, não, velho É só um bugzinho Eu acho que já deu isso uma vez, galera Todas as armaduras sumiram aqui Mas dá pra... Fazer aparecer de novo Eu tô até com medo, galera Desse bug Sei lá, mano Meu Deus, velho Não é possível Eu vou tentar ajeitar isso, galera Mas a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo, galera Então é isso Falou, valeu E... Até a próxima